E a dica agora vem direto da trecore, afinal a saúde começa por aqui, quando a gente decide se exercitar, não é? E hoje nós vamos falar de cores, novidades da Markel. Exatamente, a gente verão, né? Chegando o verão, nós estamos na primavera. É coisa boa, né? Coisa boa, eu gosto, eu gosto dessas coisas, assim, de termos todas as estações. É por isso que eu gosto de morar no sul. Exatamente, eu também acho isso. Não fica monótono. Ai, não, e é bom, assim, um dia de som, um dia de chuva, eu gosto também, enfim. E como nós estamos já nos lançamentos do verão, né, então são as estampas que estão chegando e a gente vem mostrando no decorrer da semana. E essa semana nós vamos mostrar essa aqui, que eu acho totalmente mar, que tem tudo a ver, né? Todos os tons do mar. Exatamente, eu acho que parece, assim, um fundo de mar, né? É verdade, ela é linda, esse tom de azul tá maravilhoso. É, né? Faz com carbono, não é? É, exatamente. Um azul meio... É lindo. O joelho lá, não sei. Enfim, e aí nós temos, né, o top, aquela regata, a leg... Ó, gente, recalhando que a blusa tem um tecido diferente da leg, que ela é mais molinha, mas é a mesma estampa. Mas é a mesma estampa, exatamente. Todas as estampas, elas têm aquele kit básico, né? Tem, com a regatinha, a camiseta, a camiseta, tudo que tem dentro da mesma estampa, se a pessoa quer comprar um conjunto completo pra jogar as peças entre si. Exatamente, e tem também as cores lisas, né? Lisas pra combinar. Pra combinar. Então agora, essa estampa linda com o mesmo modelo de camisetinha. Ah, e a sainha, que é um modelinho um pouco diferente. É uma grácia esse modelo, ó. A sainha short. É, ela ficou... E ela é envelope na frente. Exatamente, ela fica um pouquinho aberta e aparece o shortinho embaixo. É o adoro, né? E aí a legging, que é aquela com... Ai, que linda! Com as transparências nas costas, né? Fica lá na panturrilha. Tá linda. Tá. E aí, daí a gente tem com a mesma estampa, só uma cor diferente. No laranja, também com as transparências. E aqui, ó, gente, a Raquel trouxe o liso. Pra mostrar. Pra vocês verem que dá pra fazer toda a combinação, não é? Eu acho que ele fica legal tanto no laranja quanto no verde. Com certeza, porque os dois puxam de laranja, né? E ele tem a regatinha e a gente fez também a manga longa. Ai, que bom! E ela tem uma... Não, porque de manhã tu sai com a manguinha longa por cima, depois a manguinha se curteu, né? Exatamente. Aí tu vai fazendo todo o conjunto e vai fazendo o teu dia também, né? Claro. Claro que isso, sem contar que aqui você encontra o preto, o branco, todas aquelas cores básicas, além dos listrados, não é? Isso. Estão lindos, de manhã. Que a gente mostrou na semana passada. Sim. Mas eu acho que nós vamos ter que trazer o preto e branco de novo, qualquer hora, não é? Vamos, vamos. Agora eu acho que semana que vem já vai chegar mais coisas no trado com marinho. Ai, fica lindo também. Listras com marinho e um poazinho também com marinho. Vai ficar bem legal. Que dá pra jogar até a listra com o poá, desde que a última cor é o suficiente, né? Fica super bem, super bem. É, e ó, esse monte aqui de cores pra você se deliciar e também, claro, a nossa arara com o potilete com 50% de desconto. Ai, sempre, continue. E agora ela vai estar bem cheia porque tudo que ficou da liquidação passa pra lá. É, então tá muito atrativa, né? Isso, pra dar lugar pra coleção nova. E pra quem vai viajar, as perneiras tem o ano inteirinho. As perneiras e as calças térmicas, não é, Raquel? Tem, o ano inteiro. A Trecore fica aqui na Anitta Garibaldi, esquina com a Engenheiro Correia Dauti, no segundo piso.